Sapiens, Uma Breve História da Humanidade Resenha escrita pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos Quero recomendar ao leitor brasileiro que leia o magnífico livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade É escrito por Uval Noab Awari, doutor em História pela Universidade de Oxford Magnífico escritor e cientista O autor é brilhante, escreve a história da origem do Homo Sapiens Na perspectiva histórica da teoria da evolução Com efeito desenvolve a ideia como o Sapiens, ainda primata Oriundo de uma espécie anterior e inferior ao próprio Sapiens Revolucionou a si mesmo Todos os estágios da evolução De uma espécie insignificante Intermediária na cadeia alimentar Quando nos últimos séculos Miraculosamente atingiu o topo Desse modo Transformando na espécie mais poderosa do planeta Portanto, levando à extinção De milhares de outras, inclusive Diversas tipificações de humanoides Prevalecendo apenas Os Sapiens Em nossos dias A espécie Sapiens Em milhões de anos Conseguiu sobreviver Alimentando de carniças Carcaças Restos de animais caçados Por leões Por leões Hienas Hienas E tigres Etc A primeira grande revolução A descoberta E o uso do fogo A prática de comer carniças Na evolução Preservou no organismo Sapiens Diversidades de bactérias Adquiridas Por meio da dieta Como uma espécie Frágil Condenada à extinção Como milhares de outros humanos De outras espécies Conseguiu sobreviver E ser a principal Do reino animal Praticamente Há 100 mil anos Pelo menos Seis outras espécies De humanos Existiam no planeta Terra Todas eliminadas Todas eliminadas cruelmente Pelos sapiens Hoje existe Somente a espécie Sapiens O maior fenômeno Inventado por ela A linguagem Com efeito Sendo que naquele período histórico Todos os sapiens Tinham a mesma linguagem A fala unificada Foi o grande instrumento Para vencer os demais Hominídeos O livro revela Na perspectiva da evolução E da organização Política Dos sapiens Como os mesmos Conseguiram criar coisas Não existentes Na natureza Primeira linguagem Organizações de crã E a criação de mitos Como a religião E Deus Por último A continuidade da vida Em forma de espírito O que se denomina Modernamente De alma Os sapiens Criaram Outras grandes Invenções Inexistentes No mundo natural Como forma De dominar A natureza Já se tinha Eliminado Outros Hominídeos Criou o estado O grande Modo Dos sapiens Dominarem A si mesmos O lobo Do próprio Homem Inventar O dinheiro Deuses Nações E ideologias Leis Com objetivos De garantir Privilégios O direito De herança As instituições Com a finalidade De absolver As culpas Dos dominadores Esse livro É magnífico Leitura Obrigatória Para todos Os sapiens Contemporâneos Lendo Conhecemos Um pouco Da nossa origem E evolução Resenha Elaborada Pelo professor Edjar Dias Viva Asconcelos